Música São notícias como essas que fizeram com que o movimento NOPE fosse criado. Uma das ações do grupo é reunir homens para discutir sobre a violência e intolerância de gênero. Hoje o encontro aconteceu em uma escola de São José do Rio Preto e o tema foi bem recebido pelos alunos. É muito importante a gente se reunir, principalmente os homens, as mulheres, mas principalmente os homens, debater sobre isso porque já é algo que não faz muito sentido ocorrer na sociedade. E muitos homens atualmente falam que o feminismo é algo exagerado, tem essas coisas, mas sem exagero não há mudança, é uma coisa muito básica, sem exagero não há mudança. Então é muito importante os homens se unirem junto às mulheres, junto à causa, para mostrar que isso já não faz mais sentido. A mulher tem que ter o espaço dela, principalmente porque elas são as que mais dão sangue para isso acontecer. A gente não pode ficar calado sobre esse assunto porque é o que mais está acontecendo. Já era, já deu isso, tinha que acabar, porque muitas pessoas ainda têm uma ideia errada e eu sou a favor da mulher ter espaço porque é ela que gera a vida e sem ela a gente não seria nada. A mulher é a base de tudo e que ela é ressaltada mais na sociedade, em vez de ser reprimida pelo próprio homem. E o homem que mata a mulher veio de outra mulher, então eu acho que isso é uma coisa muito sem sentido. O professor Antônio, de Sociologia, explica a importância do projeto. Esse projeto é muito importante porque ele já começa com uma ideia de desconstrução ao tentar atribuir a nós homens uma responsabilidade de se discutir um tema que, infelizmente, é um tema recorrente e tal, que é a questão do feminicídio, da violência de gênero e tal. Então, quando homens se propõem a discutir esse tema, a gente sente o efeito das lutas feministas, das lutas das mulheres para criar esses espaços, espaços em que a gente possa desconstruir estereótipos, ideias preconceituosas e essa cultura machista em que nós vivemos. O que comprova que o assunto não é um tema distante é que todos conhecem alguém que já passou por algum problema de violência. Todo ao redor, minhas amigas, tudo, já sofreram abuso na escola, em ônibus. É horrível o fato da mulher não se sentir segura em lugar nenhum sozinha, ela não poder andar na rua à noite com medo de alguém mexer com ela, abusar, não poder andar na rua sozinha, não poder pegar um Uber sozinha, não poder andar de ônibus que pode vir um cara e bulinar ela. Com a minha família não, mas com amigos da minha família já. A minha irmã já teve uma amiga aqui e ela foi estuprada. É um perigo até... A mulher não consegue se sentir segura em nenhum lugar atualmente. E todo mundo sabe que abuso não é só no toque, é no olhar, no jeito que olha, no jeito que trata. Principalmente agora em escolas públicas, principalmente em escolas públicas, onde tem a maior ocorrência, quando você entra aqui você vê histórias de todos os tipos, tanto de pessoas, mas das meninas, das amigas nossas que passam por isso, tanto de familiares e amigas que elas falam, que é uma coisa que não dá para acreditar no que acontece. E a gente acha que a mulher não tem que ter problema de andar de noite na rua, não tem que ter essa. Por isso que a gente, os alunos, principalmente aqui da escola, a gente é muito conscientizado no como agir com as mulheres.